Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ciências. Peguem a pochila, abram lá na página 90, nós vamos fazer até a página 95, tá bom? E aí nós vamos ver durante este capítulo o espaço e os corpos celestes, tá bom? Então vamos lá para o início de conversa lá na página 92, tá? Então vamos lá, ó. Durante o dia, com a utilização de equipamentos apropriado e tomando os devidos cuidados, podemos observar o Sol no céu e já no período da noite nós podemos observar a Lua e as estrelas, né? Então a Terra, a Lua e o Sol e as estrelas são elementos do universo chamado de astros ou corpos celestes, tá bom? E aí nós vamos ver que a Terra é iluminada pela luz do Sol. E o brilho da Lua também é decorrente da luz do Sol? O que vocês acham? Quando olhamos a Lua e o Sol no céu, ambos aparentemente têm o mesmo tamanho. E isso acontece por quê? Olha lá, onde a gente está? Olha para o céu e nós vemos lá a Lua, nós vemos o Sol, então parece que eles têm o mesmo tamanho. E vocês acham que eles têm realmente o mesmo tamanho, né? Então vamos ver por quê, ó. Isso acontece, ó, porque a Lua está mais próxima da Terra que o Sol. Então dá a impressão, né, porque o Sol ele é o maior, dentre todos ele é o maior, tá? E vocês vão olhar, olha lá na imagem de vocês, olha a Lua, o tamanho da Lua, o tamanho do Sol e o tamanho da Terra, né? Então o Sol ele é maior que a Lua e ele é maior que a Terra, tá bom? Aí vamos lá, vocês vão responder, a luz que ilumina a Terra vem de onde? E agora, vocês acham que a luz que ilumina a Terra vem de onde? Vem do Sol ou vem da Lua? O que vocês acham? Vem do Sol, tá bom? Escreva em ordem crescente o tamanho, o nome dos astros observado da imagem, em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Então, o menor é a Lua, depois a Terra, depois o maior é o Sol, né? Lá na página 93 nós vamos conhecer alguns tipos de astro, né? As estrelas são astros de dimensões gigantescas, feitas basicamente de gases incapazes de emitir luz própria, iluminando, assim, outros astros menores, tá? Por esse motivo, são chamados de astros luminosos. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Diferentemente das estrelas, os planetas são astros que não emitem luz própria, tá? São iluminados por uma estrela e giram ao redor dela. A Terra, planeta que habitamos, é iluminada pelo Sol, tá? Observando a imagem do planeta Terra, identifique a parte iluminada pelo Sol que corresponde ao dia e a parte não iluminada que corresponde à noite. Então, vocês vão ter dois quadradinhos em branco e vocês vão responder se é dia ou se é noite, tá bom? Aí, vamos lá, ó. Na página 94, nós temos, além dos planetas, os satélites também são iluminados por estrelas. Eles são menores do que os planetas e se movimentam ao redor deles. A Lua é o satélite natural da Terra, tá? Então, vocês vão pesquisar como e quando foi a primeira vez em que os seres humanos pousaram na superfície da Lua. Então, vocês vão ter que fazer a pesquisa em quando e quem foi o primeiro ser humano a pisar na Lua, tá? Façam um desenho colorido para representar a primeira viagem dos seres humanos à Lua. Então, façam bem bonito, tá? Na página 95, nós vamos ter aí, né, ó. Muitos pedaços de rochas e de metais se movimentam no universo. Eles são chamados de meteorites, tá? Ocasionalmente, meteorites entram na atmosfera do nosso planeta, formando rastros brilhantes no céu, que são chamados meteoros. Ao atingir o solo, os meteoros recebem o nome de meteoritos, tá bom? E além dos meteoros, há também os cometas, que são feitos de gelo, poeira e pequenos fragmentos rochosos. Então, aí vocês vão ver as duas imagens, que é bem bacana, né? Aí nós temos aqui também a orientação pelas estrelas. Há muito tempo, os seres humanos observam no estudo os astros, correto? Nossos antepassados aprenderam a localizar-se na superfície da Terra e a definir que direção utilizar, né, na posição das estrelas do céu. Então, aí vocês vão ter uma imagem parecida com essa. Então, aqui tá dando orientação, ó, norte, sul, leste e oeste, né? No entanto, como identificar as diferentes direções? A partir da posição aparente do solo no céu, podemos identificar a direção norte, sul, leste e oeste. Então, aí observa a ilustração, né? Então, o sol tá nascendo, olha bem a imagem que a criança está, né? Então, o sol está nascendo ali, a leste, olha lá, o menininho tá apontando o leste. Depois, mais atrás, nós temos o sul, o norte e o oeste, tá? Então, aqui é pra nós aprendermos a nos localizar. Então, de ficar de frente com o sol, a gente vai conseguir nos localizar. Se é pro lado norte, se é pro lado leste, ou o oeste, ou com o sul, tá bom? Então, aí vocês respondem os questionários. E aí 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 E aí